Oh, 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 ah, ah, ah Oh, 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 ah, 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 ah Olhe você e fico apaixonado Quero ter você pra mim, pra mim Me lembra a vida que quer ao meu lado, o nosso amor não pode ter fim Minha princesa tão bonita, foi só você que me excita Quero você aqui comigo amor, você é a gata da minha vida Amo você, quero você, só amo você Amo você, só quero você Você passa a nome da atenção, isso machuca o meu coração Eu olho você e fico apaixonado, quero você aqui do meu lado Vejo o sol no céu a brilhar, o brilho forte e me faz pensar Esse calor, queria você comigo pra gente fazer amor Eu queria estar contigo Mas que pena que você não quer gata ser a minha mulher E na escola não dá atenção, isso machuca o meu coração Quero você, amo você Amor, minha moça do prazer Quero você, quero você Amor, minha moça do prazer O seu olhar é mesmo fatal É capaz de me matar E quando eu olho o coração forte Tenho medo até dele parar É o amor Que eu sinto por você, princesa E eu quero uma grande chance Pra pelo menos conversar contigo Pra gente começar o romance Vem amor Vem amor Quero você, amor Quero você Usar do prazer Do meu prazer Eu tão vivo sem você É o Mano Boy É o Mano Boy Esse bonde tá preparado Tá ligado, eu vou falar Mas se você tira a onda Você vai se complicar Mas se mexer com nós Mas se mexer com nós Esse é o bonde da boca Que tá pronto pra matar Mas se vacilar Você vai se complicar E pois aqui é nós O bonde aqui é nós Fechado com Mano Boy Não adianta correr Não adianta tu gritar É o bonde da TDB E a chapa vai esquentar Tá ligado, moleque? Eu falo pra você Então não queira enfrentar O bonde da TDB É assim, ó Ha, ha E a TDB tá bolada O bonde tá preparado Se liga aí, comédia Vacilou, tu é finado Tu fica esculachando Vem, vem com uma radicão Tu tá ligado? Que esse bonde não dá moletão O bonde tá preparado Os moleque na corteção Se mexer com a TDB Vai tomar de rajadão O bonde tá preparado Mano, puta que pariu O bonde aqui tá ligado Tem sequência de fuzil Mas se mexer com nós E aqui é o Mano Boy E da favela, comunidade Eu sou da voz Fecho com a invasão E com a vila também E com castanho Tá ligado? Que eu dou nota 100 Mas os comédia do lado Eles querem nos gulachar O caço, Cunha Lima Vem com onda pra complicar E aí, galera do caço É melhor respeitar Que o bonde aqui da boca Mana pronto pra matar Se tira a onda, moleque Não sai da minha lembrança Tu fez um rap esgulachando E matar nossas crianças Se liga, o papo reto A boca do boi invade Mas papo de matar criança Isso é coisa de covarde Aí comédia, não tenta não É o bonde da boca É o bonde da boca, moleque Pesadão É que é o Mano Boy 100% chapadão É o bonde da boca Segura o DJ DJ Solta o rap da partida Devorou Quero ouvir assim ó Não quero ver você chorar Na minha partida Foi fique sabendo amor Você faz parte da minha vida Não quero ver você chorar Na minha partida Foi fique sabendo amor Você faz parte da minha vida Foi tudo que aconteceu Eu agradeço ao Senhor do céu Eu vou ficar sem o seu amor E sem sua boca de mel Foi bom eu te conhecer Foi maravilhoso Eu amo a você Foi fique sabendo amor Eu agradeço a Deus por ter você Demorou Não quero ver você chorar Na minha partida Foi fique sabendo amor Você faz parte da minha vida Não quero ver você chorar Na minha partida Na minha partida Na minha partida Foi fique sabendo amor Você faz parte da minha vida Eu sei que vou ficar distante E distante do seu amor Mas como diz aquele funk Nem a distância Sem parar um grande amor E eu te quero Minha gata E digo pra você De coração Um dia eu vou voltar Pra te dar amor De montão Não quero ver você chorar Na minha partida Foi fique sabendo amor Você faz parte da minha vida Não quero ver você chorar Demorou Demorou Na minha partida Foi fique sabendo amor Você faz parte da minha vida Pois tudo que aconteceu Eu agradeço ao Senhor do céu Eu vou ficar sem o seu amor E sem sua boca de mel Foi bom eu te conhecer Foi maravilhoso Eu amo a você Pois fique sabendo amor Eu agradeço a Deus Por ter você Não quero ver você chorar Na minha partida Pois fique sabendo amor Você faz parte da minha vida Não quero ver você chorar E na minha partida Pois fique sabendo amor Você faz parte da minha vida Você faz parte da minha vida Você faz parte da minha vida Valeu Rapidamente MC Mano Boy Vamos mandar Pra todos Foqueiros Do nosso Brasil Guarangu Aqui é funk paraibano Salta aí DJ Demorou Couto connaissance Uuuh Pa 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 Palo Pa 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 La 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 elle Leilalai La 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 Papapapapá, eu sou do funk, eu vim para cantar, pra toda a galera aí não se lindar Eu mando essa mensagem, faz amor no coração, pedindo aqui para acabar a corrupção O banho funk foi feito pra dançar, mas tem uns vacilões que só vem pra brincar Eu peço o DJ, toca o pancadão, que nossa galera agora vai sair do chão Vem cá funqueiro, eu ainda vou te falar, o baile é choque, pode chegar então pra cá Aqui hoje tá cheio de gatinha, ela tá dançando, a dança tá bonitinha Toda sensual, ela tá provocando, e vai dançando e o DJ já vai tocando Vai, vai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Que eu não quero ter o mesmo fim Mente vazia é oficina do diabo Eu te falei pra não partir pra aquele assalto Tentou a sorte, mas perdeu a liberdade E hoje está sofrendo assim atrás da grade Mesmo sofrendo, a palavra é sincera Vou te dizer, meu mano, por que que tu tá nessa? Não teve perseverança que nem eu Escolheu a vida do crime, mano Não usou o dó que Deus te deu Eu, eu, por que? Não teve perseverança que nem eu Escolheu a vida do crime, mano Não usou o dó que Deus te deu Te deu, te deu E tantas vezes o mal bateu em minha porta Bagulho todo tava me dando revolta Mas mesmo assim eu me firmei com os pés no chão Não me levaram pro caminho da perdição E tantas vezes eu te puxei pra meu lado Entrei no certo e você indo pro errado Cantou de rap humilde e da favela Eu fui criado entre becos e vielas Mas mesmo assim a mente não foi corrompida Amor a Deus, eu tenho amor a minha vida Foi muitos anos que eu vi partir assim Por isso que eu não quero ter o mesmo fim Mente vazia e oficina do diabo Eu te falei pra não partir pra aquele assalto Perdoa a sorte, mas perdeu a liberdade E hoje está sofrendo assim atrás das grades Mesmo sofrendo a palavra é sincera Vou te dizer, meu mano, por que? Que tu tá nessa? Não teve perseverança que nem eu Escolheu a vida do crime Não usou o tom que Deus te deu Te deu, te deu, te deu Não teve perseverança que nem eu Escolheu a vida do crime Não usou o tom que Deus te deu Não teve perseverança que nem eu Escolheu a vida do crime Não usou o tom que Deus te deu Te deu, te deu, te deu E aí, letra do mano MC Ricardo Lá do Rio de Janeiro, hein? Pra todo mundo refletir nessa mensagem Quem tem seu talento E desperdiça Na vida do crime O resultado é esse aí Por isso, se você tem um dom Se você tem um sonho Corra atrás Que um dia Deus vai dominar a sua estrada A sua estrela vai brilhar Se liga no papo Um MC ou um boy Valeu